Sim, vamos. Ei, isso é um Samanã do Phantom Society, né? Parece que você já está morto. O que é que você fez? O que é que você conhece? O que é que você conhece? Desculpe, eu não tenho nada de mim, mas eu não sou o líder. Eu não tenho medo de me ajudar. Olá, por um tempo. Ah, eu já encontrei. Ah, eu já encontrei. O que é isso? O que é isso? Fela, fela... É isso aí Por isso... Olha só o que eu acho que você tem que ver se é um homem é um homem que não tem se você não consegue ver esse homem de novo não tem razão, né? Então... Se você não faz uma guerra, não é que você não... Não... Eu não tenho que ver se você não tem que não para você não fazer isso... Isso é eu que estou certo Eu não tenho que ver se você não tem que ver Eu acho que não é verdade, minha irmã. Se você não tivermos uma dúvida de novo, eu vou te dar uma dúvida, mas... Eu acho que é o meu pensamento. O pensamento? Eu acredito que o mundo tem que fazer o mundo da Fantôm. O mundo que faz o mundo que faz, é que eu pensei que eu não sei. Porém, eu vou te dar uma pessoa para matar a família de homelé. Eu acho que é complicado para o que é que você não quer dizer. Eu não queria que o homem que você não seja capaz de matar a família de homelé. Eu não quero que você não tenha que desmaios de seu corpo. E eu não quero que você não tenha que desmaios com o nosso amigo. Sim. Mas o objetivo é muito grande, e o que não tem que pagar o dinheiro? Não tem que ser mais difícil. Eu tenho certeza que eu tenho que decidir. Eu tenho que ter medo. Mesmo que isso seja o que você acha que é o que você acha que é o que você acha que é. Mas isso é isso. Não, eu acho que você pode chamar isso de ser o que você acha que é. Eu acho que eu acho que é um fã do que eu creio. Mas o que eu acredito é preciso, é preciso viver para que eu possamos. O que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que dizer, é o que eu tenho que dizer. O que eu tenho que dizer é que eu posso fazer. É o que eu tenho que dizer. A verdadeira coisa que a gente tem que passar, né? Então... A gente não tem que lutar. A gente não tem que lutar. É isso mesmo? Ah... A gente não tem que lutar. A gente não tem que lutar. A gente não tem que lutar. Ou não tem que lutar. Isso é... Ou não tem que lutar. Chico... É muito difícil. Não tem que lutar. Não tem que lutar. Não tem que lutar. Ai, não tem que lutar. A gente também. Mas como você não tem que lutar, né? Você não é claro, eu não posso? Não é claro que eu não posso Não é claro Não é claro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? Vamos fazer uma decisão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então... O que é isso? O que é isso? E uma pessoa que não conseguiu chegar O que é isso? 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 Ela é o seu trabalho Então, vamos lá, você O que é isso? Ele está só Ele vai dizer que ele não vai ser Restrava nem o cara... Então... Isso... Por favor, com ele acolhente. Aonde? Marx... Para você... Entrou... Fica em que vão ok... Por favor... Mas caralho, você está vendo? Duem isso! Acompanha, eu estou te lutar. Você vai passar. Acompanha, eu estou te lutar. Mirary, você está na verdade? Sentairo, eu estou te lutar. Tudo que você vai acabar. Ou, não? Nú, tu e queira? Bem, primeiro você vai passar. Bom, vamos lá. Eu vou começar. Eu vou começar. Acompanha, você vai passar. Isso vai passar. Você vai passar por um pouco. Eu vou passar por um pouco. Coisa em dar um pouco. Fui, não sei. Deixe-me desistir, estou demontado. Do que emprestas? Isso não é desistirada. Não sei. Não é uma coisa. Não sei. Eu vou ao lado, para eu vou! Destino... Dar de resistiria a coragem... Nossa, querido para você. Deixa eu em pegar um book. ... Eu não posso quê? . ... ... ... ... ... Isso é muito grande, né? Ah, isso é isso aí, né? Aqui é o todo, mas tudo bem. Tá linda também. Então... Então... Só que... O que o que é isso? Dê que é isso. Ah, é isso. Então não se torna o que você não tem, Arão! Não tem desluxo! Vamos lá! Não tem desluxo! Não tem desluxo. Você tem que ver? Eu sou um desluxo. Não tem desluxo. Ah, é verdade. Você pode decidir? Não tem desluxo. Não tem desluxo. Não tem desluxo. Não tem desluxo. Me ajudou aqui. Tá tudo em salvado. Vamos embora! É isso mesmoawan! Eu acho que é impossível ir pra fazer isso. Ação! Vou acertar tudo. Ação! Ação! Vamos na minha mão. Quite. Não faço isso. Um, vamos. Acontece! Aqui estamos mas! Não precisa mais ficar. Unta p Freta que não fica. 》 Certo! Deco! Certo! Isso é isso! Isso é isso! Pessoal! Uh! Oh, ele é! O! Corvette ou毒? O? O que é isso? Ah! Bugs! Bugs! ainyada a india eu não burro minutes eles obviamente realmente Ono por dentro a iria Uma coisa que se estou vendo Costas alto ternando Mas John Du «Uemo» Não, 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 não. Então... Vou pegar aqui Vou pegar... Vou pegar... Agora, vamos ver... Não é difícil... Não é difícil... Não é difícil... Eu sei que você está fazendo... O que é isso? O que é isso? E não dá para? Isso é ruim, não é? É ruim. É ruim. Você tem que ver com você! Não se preocupe. Você tem que ver com você! Você tem que verá-lo? Você vai verá-lo. Você tem que verá-lo. Você tem que ver com os inimigos. Você tem que verão isso. Você tem que verão de uma vez. Obrigado! Fugz é o que? Fugz é o que? Fugz é o que? O que é isso? o o o o o o E aí 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 Eu vou fazer isso. Não é nada. Você está ficando bem. Eu estou ficando bem. 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 É, eu vou usar isso não é? É, eu vou usar isso não é? Eu vou usar isso, eu vou. Eu vou usar isso. Mas... Não? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Não é só que ainda era, só que o que começou. Mas você só fez isso. Obrigado. Você não pode ficar com isso. Agora não é só que você está mais forte. Você vai ficar com isso. 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 Mas não não é possível. Isso é possível. Eu vou passar com isso. Isso é possível. 9 最大俺の中で Bapapapapapapapam 映画版プリキュアみたいになってる Eu não tenho nada de mim. Eu ainda não... Eu ainda não... Já... É o fim. A... 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 Eu não estou aqui... Eu não estou... Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu acho que é um movimento mais forte. Eu acho que a segunda vez que eu estou com a mão. E a mídia? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. ijkerts Kunua Tchauma Tchauma Amor Mas Tuaura todoが melhor T Anga Tchau. Eu tenho sido assim... Mas... O mundo que eu quero fazer é o mesmo... De certo? Ah... É o mesmo! É o mesmo! É o mesmo! Então... É... Eu... Eu... Eu tenho certeza de que eu vou morrer... Ah... Eu tenho certeza de que eu vou morrer... Não me pegue... Eu... 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 Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Muito bem. A gente tem um pouco de volta. Tá bom? Ok, isso é... É... Então... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... O? Isso é... Rior食ウナギバーガー... 新しいよな... これも食ってないんだよな... また次回... とりあえずいいかな... ボス戦終わったばっかだしな... MPでも増えるのはいいっすね... 180まで増えてたから... あら、かわいい... よし... この辺で終わりたいと思います... 強かったっすね... よっしゃ... というわけで... 不本意ながら... やられてしまったの... やり直します... 強いぞ... 切り札... 警戒しろ... 切らせてもらう... こっちに頼む... 支援を頼む... 最初からそっか... いたのか... あの... アイホーくんを使わないで... もう一回... やってみたいと思います... 身体能力... ブースト... 私たちなら勝てる... 情報も... 温めてやるよ... あるんだからでも... 何をするなよ... どうするつもり... おかあ... おかあ... 誰よ... どうするつもり... 了解... 魔法も... 止めはしないけど... くらえ... 聞かない... いつも通り... 言われなくても... 無事者に行こう... ミルディ! 任せたよ... 任せたよ... O que é isso? Se eu não me engano. Mas eu não me engano. Eu vou te dizer que eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. A BOTOR É muito bom O CHAMP A BOTOR Vou ver Vou ver Vou ver Queremos que eu não passo Vou ver Eu vou lutar Queremos que eu não venha Eu vou lutar Eu vou lutar Ei vou lutar É isso, o que é que eu vou fazer? Eu sou o meu poder! Eu vou dar um tiro! De volta a 2,5. Eu vou fazer isso, então. Eu vou dar um pouco. Você está bem, é o que você está indo, por isso. Eu sou! Muito obrigado! Eu sou de você. Vamos lá, vamos lá Bem, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok! 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 Aqui de volta. Ok! 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 A corazon. Foc cortar! O Porto. Não está certo! Não está certo! A coragem! Como está! Não está certo! Seria! E aí A A E aí E aí E aí A A E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vai? A gente vai pegar eles? E aí, tudo bem. E iria na Chega Chega Que coisa Vou só Eu vou começar Mouxe não me lutar Vocês estão me lutar Isso é um lugar Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Vou começar Chá É isso Bem Estamos no fim É isso Eu vou começar Tense Eu vou ser Eu vou começar Tem Eu vou agora Eu não sei Eu não sei que é algo fácil que você não conhece para você não nos oferece as protagonistas e não aguenta as peças nunca ainda ainda já 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 O que é isso? 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 Aihoくん é como se jogou com a escritura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho